Deus, paz do Senhor Jesus, abrata-me a sua Bíblia a todos os apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Senhor, olhe para mim, por favor, dita mandamentos pelo Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Agora, o versículo número 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse Ele, de mim, ouviste-se. Por gentileza, diga a promessa do Pai. A promessa do Pai. Muito obrigado, Vascitaibos. Eu quero expressar minha alegria o destaque de vocês mais uma vez, para cultivarmos a Jesus, pregarmos a Sua bendita Palavra. Parabenizar este domingo grande e dirigido grupo de jovens e adolescentes. Que Jesus continue usando vocês e capacitando vocês cada vez mais. Pastor Osmar, muito obrigado. Pastor, primeiro vice-presidente é o Pastor Maia. A todo o corpo de obreiros. Jesus nos abençoe, nos dê graça, a cada dia a mais. E o Evangelista Roberto, muito obrigado pelo contato, pelo esforço para estarmos juntos. E minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. E ela sempre manda dizer que agora somos três, e ela está grávida. E ela já deu o nome para o neném, ela dizia o filho para a Józada. Graças a Deus por esta bênção que Deus nos concedeu para este ano. Eu quero falar aos irmãos que eu tenho alguns livros da minha autoria disponíveis. Segredos da liderança de Paulo. Segredos da liderança de Paulo. Como que Paulo conseguiu ser um líder de tanta influência. À luz da Bíblia, alguns segredos eu consegui descobrir, escrevi e os expliquei. Eu tenho um livro interessante para jovens e adolescentes. Sorteirismo e namoro cristão. Essas duas fases precisam ser corrigidas à luz da Bíblia. Principalmente na geração em que vivemos. É um livro para jovens, adolescentes e pais. Porque alguns deles não terão coragem de comprar. Aí o papai e mamãe compram e está aqui presente. Quando alguns deles vão comprar, eles chegam para mim com vergonha, acreditam e dizem, é para minha amiga. É para o meu amigo. Mentira, é para tu. Alguns estão com vergonha de dizer que são solteiros. E nesse livro, um dos capítulos é A bênção de estar solteiro. E estará disponível lá fora. Um último tema que eu vou apresentar. Avivados pelo Espírito Santo. É um livro baseado em atos dos apóstolos. E algumas coisas do que vou falar aqui hoje estão nesse livro. Avivados pelo Espírito Santo. É um livro sobre os avivamentos que o Espírito Santo operou no livro de atos. E a minha esposa é cantora. E tem o seu novo CD disponível. Além do que sonha. No final, ela está louvando a Jesus com a gente. Queridos irmãos. Eu estive meditando nesse texto. De atos capítulo 1. É quando Lucas Diz a Teófilo que O seu intento é escrever Acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Porque o evangelho de Lucas e atos dos apóstolos é uma apresentação das pregações de Jesus e do que Jesus fez. E a igreja em atos é o corpo místico de Cristo. Ou seja, ela continua o que Jesus começou. E isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. A igreja continua o que Jesus começou. E me chamou a atenção em duas palavras. Nos dois versículos que lemos. A primeira palavra é o mandamento. A segunda palavra é promessa. Ou seja, promessa vem depois do mandamento. Porque o mandamento está no versículo 2. E a promessa está no versículo 4. A promessa é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só é realidade como promessa após Se ouvir Seus mandamentos. Versículo 2 Jesus deu aos apóstolos Jesus deu aos apóstolos os mandamentos pelo Espírito Santo. Ou com o Espírito Santo. Ou ainda cheio do Espírito Santo. Ou na companhia do Espírito Santo. Perceba Que Jesus está dando mandamentos gerados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. É Senhor da igreja. Sendo assim Ele dá mandamentos. E se Ele dá mandamentos Qual é a função da igreja? Ou Por favor me ajude. Ou E os apóstolos. E os apóstolos pelo mesmo Espírito Davam a mandamentos da igreja. A igreja recebe dos apóstolos os mandamentos Que pelo Espírito Jesus os deu. Muitos de nós queremos consolo do Espírito Santo. Muitos de nós queremos dons do Espírito Santo. Muitos de nós queremos a presença do Espírito Santo. Eu não sei viver sem Tua presença. Queremos as dádivas do Espírito Santo. Queremos a unção do Espírito Santo. Mas evitamos os mandamentos do Espírito Santo. É por isso que eu repito. A promessa De receber no Estado Quatro. E os mandamentos Dele Estado Dois. Só quem é bom de matemática Responde. Qual número vem antes? O Dois ou o Quatro? O Dois. Então Se o Espírito Santo é promessa do Quatro E no versículo Dois Ele dá mandamentos Porque para que Eu preciso entender Que antes que eu receba A promessa do Pai Que é ser revestido pelo Espírito Santo Eu preciso ser sensível Aos seus mandamentos A promessa chamada Pessoa do Espírito Santo Só se cumpre na vida De gente obediente Não fale Sua língua estranha Se você é desobediente Não fale Seu reto até Se você é desobediente Não vale Seu glória a Deus Aleluia Se você Não obedece O que primeiro É obedecer Para depois É receber É por isso Que as religiões Que ficam inventando Línguas espanhas É tudo mentira Principalmente Para o policismo No Brasil É muito respeito Que eu falo isso Mas quem quiser Conversar comigo E depois A gente conversa Não saia daqui Ofendido E xingando O pagador Que está desrespeitando Sua religião Porque na realidade Se sua religião Desrespeitar a palavra Você não pode reclamar Quando sua religião É desrespeitada Porque o maior respeito Que devemos Não é a religião É a palavra de Deus Então se a religião Diz Não a palavra de Deus Vira as costas Para a palavra de Deus Se a religião Não obedece Os mandamentos Do Espírito Como que ela tem O poder desse Espírito Nunca É mentira É engano É hipocrisia É invencionir-se Se não houver Obediência Então eu vou Caminhar com vocês Por algumas páginas De atos Jesus disse Pelo Espírito Ou seja Manda ver O originado No Espírito Santo Jesus disse Fiquem em Jerusalém Versículo 4 Até aqui do alto Esperem a promessa Do Pai Depois ele diz Fiquem em Jerusalém Homem Para receberem O poder Para que vocês Sejam minhas Testemunhas E o que aconteceu No versículo 12 Então Voltaram Para Jerusalém Então Voltaram Para Jerusalém Obedeceram Quando chegamos No capítulo Número 2 Eles estavam Assentados Cumprindo-se O dia de Pentecostes Foi o quinquagésimo Dia da colheita Pente Cinquenta Costes Colheita No quinquagésimo Dia da colheita O Espírito Santo Desceu Sobre cento e vinte Quem está me escutando Diz amém Amém Primeiro Os Coríntios Capítulo 15 Paulo disse Que Jesus Se manifestou Vivo a mais De quinhentos Irmãos Mas em Atos 2 O Espírito Santo Só desce Sobre cento e vinte Esse número Está escrito No capítulo 1 Então cadê O resto É que Para obedecer Irmão É pouca gente Mesmo Para ver O milagre Da ressurreição Quinhentos Mas para obedecer E orar Durante dez dias Só sobra Cento e vinte Irmão A gente pode fazer Muitos congressos A gente pode fazer Muitos encontros Porém Se formos Direcionados Pelo Espírito A descobrirmos Os obedientes Se passar a peregrina Os números Vão diminuindo Mas eu ainda dou glória A Deus Pelo cento e vinte Por quê? Porque foram eles Que continuaram Orando E através Desses cento Eram quinhentos Mas através Dos cento e vinte Que continuaram Orando Um pregador Pregou uma mensagem E o número Cresceu Para quase Três mil Aulas Porque o processo Que Deus exige Faz assim Quando a gente Começa a apresentar O evangelho Das exigências De Deus Se diminui E esse número Que é diminuído São os Remanescentes Para que possam Gerar um crescimento Da igreja Então Deus conta Com os obedientes Olha o que diz O capítulo cinco Versículo trinta e dois Então se quiser Marque aí na sua Bíblia Para você não esquecer Olha o que Pedro disse Nós somos Testemunhas Destas palavras Nós E também O Espírito Santo Agora Que Deus Deu Há do cinco trinta e dois Que Deus Deu Aqueles Que lhe Obedecem Isso é maravilhoso Fica brincando Quando vou pedir Para tudo agora Deus Não é senão Só me escute O Espírito Santo Deus Deu Para quem Lhe Obedece Obedece Se não Obedece 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 A igreja Vivia Na dimensão O Espírito Santo Obedece E a gente Obedece Eu tive que anotar devido ao cansaço mental Se o Espírito Santo ordena E não há obediência Haverá muita mentira E pouca Verdade Porque o Espírito Santo é o Espírito da Verdade Se o Espírito Santo não é obedecido Daqui a pouco eu vou para a aplicação Se o Espírito Santo não é obedecido Não é pregação É invenção Subdefúgios Que substituem a palavra E eu não posso isolar Textos do Antigo Testamento Para liberar promessa para sua vida Sem antes expor os mandamentos A gente diz em Isaías 41 Não temas Porque eu sou contigo Mas esse mesmo texto Diz que eu devo ajudar o meu irmão Deus será comigo Quando eu for com alguém Irmão Clame Que Deus vai responder Eu não posso cometer que Deus responde Eu tenho que dizer que é necessário Clamar Mas a Bíblia diz que aquele que despreza a palavra Suas orações Também serão desprezadas Se eu desprezo O que o Espírito Santo me ordena Dele eu não serei cheio Agora Olhe as ordens Do Espírito Santo Em Atos dos Apóstolos Capítulo de número 8 Está acontecendo um avivamento Em Samaria Quem é o avivalista Em Samaria Felipe Felipe chega lá Prega o Evangelho Demônios são expulsos As pessoas ouvem a pregação E se convertem Preste atenção De repente A igreja Na sede Jerusalém Fica sabendo do avivamento Aí o pastor Pedro E o pastor João Vão lá Revisar Passar o pente fino Porque Felipe Expulsava os demônios Mas não orava para ninguém Receber o Espírito Santo Aí Felipe só tirava o Espírito do mal Pastor Pedro E o pastor João Chega E ministra o Espírito do mal Então a obra Fica completa Um tira e outro põe Aí Pedro e João Chegam Oram E os irmãos Recebem O Espírito Santo Quando Essa obra É completa Com Pedro E João Versículo 26 O anjo do Senhor Só repita isso Por favor Um, dois, três O anjo do Senhor Ok O anjo do Senhor Disse a Felipe Levanta-te Capítulo 8 Versículo 27 Vai para a banda do sul Ao caminho que desce De Jerusalém Vai para o caminho Que desce De Jerusalém Ok Para a casa Que está deserta Não tem ninguém lá Deserto Não tem ninguém lá Mas tu vai para lá Um anjo Da ordem E o que ele faz Obedece Levantou-se E foi Eis que um homem Etíope Eulú Tesoureiro De Candás Rainha dos Etíopes Ou seja Ele era negro Atenção por favor Alguns informados Dizem Que a Bíblia Que a Bíblia A palavra de Deus Chegou na África Por causa dos Eupapelos Mas você percebe Que o negro aqui O negão Abençoado Já estava lendo Bíblia Lá em Atos dos Apóstolos Antes do Avivamento Chegar Na Europa Ele está vindo No seu carro E diz a Bíblia Que ele estava voltando Da adoração Em Jerusalém Versículo 28 Enquanto Regressava Assentado No seu carro Lia O profeta Isaías Que é o profeta Messiânico Versículo 29 Lembra Que eu te pedi Para repetir Uma palavra No 27 Agora tu vai repetir Outra Tumigo Versículo 29 Diz-se o Espírito A Filipe Vamos lá Diz-se o Espírito A Filipe Que legal Versículo 26 O anjo Mas no versículo 29 Quem é que dá ordem? Sim Bora, bora 26 29 Sim Diz-se o Espírito A Filipe Chega-te Ajunta-te A este carro Ô gente Peraí Se é uma igreja Que não tem discernimento Do que é Espírito Santo Falando Se é um crente Que não consegue Diferenciar Voz de Criador Da voz da criatura Voz de anjo E voz do Espírito É a mesma Coisa O anjo de Deus Está falando Eita glória O anjo falou comigo Vou gravar o DVD Eu vou escrever um livro Vou pro YouTube O anjo falou comigo O anjo disse a Filipe Vai Pro deserto Ele vai pro lugar deserto Aí agora Vem outra voz Eu acho maravilhosa Essa sensibilidade Filipe Oi Como é que tu consegue Eu consigo o que? Discerir Diferenciar Voz de anjo Da voz do Espírito Filipe Só do anjo Falar comigo Eu já estava No mato Aí Filipe Ia dizer Então É porque tu não Põe essa voz No espelho A igreja em Atos Sabia Quando era um anjo Falando E quando era um Espírito E a nossa igreja Infelizmente Não consegue discernir Nem Deus De homens Quem dirá O Espírito Dos meus Falsas profecias Falsas mensagens Pregações Enlatadas Deus Demônios Mentirosos Profecias Que massageiam O levo Deus falou Comigo Deus Falou Comigo Eu sei Quando alguém Fala isso pra mim Eu pergunto Como que Deus Falou? Aí ele diz Usando um profeta Eu disse Como você sabe Que foi Deus Que falou? Ah Ele profetizou Tá vendo Tá errado Tá errado Não é porque ele profetizou Que é Deus Falando Como é que eu sei Que foi Deus Que falou Pastor Quando se cumpre A Bíblia A Bíblia ensina É simples Só que o anjo Diz Vai Pra um lugar Deserto Não tem ninguém Filipe diz Ok Ei senhor Anjo Que eu tô indo Quando o Filipe Tava no lugar Deserto Vem um camarada Lendo Bíblia Na sua charrete Puxada por cavalos A bichinha balança E ele tá lendo Bíblia A bichinha balança E ele tá lendo Bíblia A Bíblia do Espírito Santo diz Tá balançando Mas ele tá lendo Vai dar enjoo Mas ele tá lendo Vai dar dor de cabeça Mas ele tá lendo Vai cantar nas vistas Mas ele tá lendo Ele quer Bíblia Ele quer palavra Ele quer Deus Ele quer se alimentar Quando ele tá lendo Aí o Espírito Santo diz Filipe A junta no carro O anjo anda A voz do anjo Vai pro lugar que não tem gente A voz do Espírito é Chega perto De quem é a gente Eu preciso repetir Eu repito pra tu pegar A voz do anjo é Vai pro lugar deserto Tem ninguém lá A voz do Espírito é Chega junto do carro Porque tem alguém aí dentro Quando te houver alguém Ali o Espírito Santo Tá me ordenando Fala a minha palavra Fala o que fiz da sua vida Essa é a primeira diferença Da voz do anjo Pra voz do Espírito Agora Assembleanos Pentecostais Estão preparados pra dar glória a Deus? A outra diferença É que a voz do anjo É voz de criatura A voz do Espírito Santo É a voz do Criador Pra meter com os caras Ele está fraco Quer ver agora? Olha o que é jovem e adolescente Chega de Deus A diferença Terceira É que a voz do anjo É de fora Para dentro Mas a voz do Espírito Que tem Filipe Escuta a voz Sabe o que é? 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 Chega perto do carro Filipe É o Espírito Santo Que fala dentro da gente Não fica longe de seus irmãos Fica perto Chega perto Chega perto Chega mais perto Só que o camarada Não se esqueça Ele está no carro Epa E o cavalo Pocotó 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 E o carro está andando Está rodando A roda está rodando O carro está rodando O carro está andando Está em movimento Aí o Espírito Santo diz Ajuda no carro Mas o carro está andando Ajuda no carro Mas o carro está grosso Ajuda no carro O que é que faz? Hã? Hã? Foi isso que ele fez O carro está lá Olha o Filipe Correu Está escrito Correu O camarada Está dentro do carro Lendo o bíblio Aí eu Entende Estou Que estão Estão lendo E o camarada Está entendendo Ou queria saber Está falando dele Ou de outro Aí o Filipe diz Posso suprir ele? O Espírito disse Ajuda E você está dizendo Não vou lá não Eita Deus O Espírito Santo diz Quando vir Trazeres a tua oferta Ao altar E lembrares Que teu irmão Tem algo contra ti Deixa a oferta No altar Vai lá O teu irmão Te acerta com ele Se reconcilia Se reconcilia em primeiro Depois vem E entrega a tua oferta Se tu está com raivinha de anel Tu já ia cair Teu irmão sobe A junta Se ele quiser que desça Não Suba a tua É ela que está com raiva de mim Então o problema é dela Fala isso com o Espírito Santo Vou repetir o que Jesus disse Se teu irmão Se teu irmão tem algo contra ti Não é ele que vem É tu que vai Vai perdoar Não, não Não vou perdoar Porque foi ele Que ofendeu eu Foi Fendeu o menino Fendeu o menino Cresce Pachuta Amagurece Eu não vou Porque ninguém veio Sério Ninguém veio Eu fiquei aqui ó Fraco Desanimado Assistindo novela Eu fiquei aqui doente Ninguém vai visitar eu A mesma distância Da igreja pra tua casa Da tua casa pra igreja Se ninguém for Muito bem Mas não Chega perto do cara Quando Felipe acabou de expor O texto pra ele Sobre Cristo Eu olhei pra Felipe Gente, gente me escuta Eu olhei pra Felipe e disse O que impede que eu ser batizado Tem água ali Eu quero ser batizado agora Porque eu quero fazer parte Da igreja desse Cristo O que você pegou pra mim O trabalho do Espírito Acontece Felipe Disserniu a voz Do Espírito Santo E obedeceu Atos capítulo 10 Atos capítulo 10 A Bíblia diz que havia um varão Por nome Cornélio Era um chefe Centurião Sem homens ao seu tomando Piedoso Devoto Tenente a Deus Respeitava as coisas de Deus Ele e a sua casa Que legal Olha que bonito Fazia muitas esmolas E orava A Deus Aí você diz É crente Aí a Bíblia diz Não é não Porque salvação não é pelo que você faz É pelo que Deus faz em você Você está me ouvindo aqui Dizendo assim Eu não bebo Eu não mato Eu não roubo Eu não fumo Parabéns pra tudo Certinho Se beber Morre mais cedo Se fumar Morre mais cedo Se roubar Vai preso Se matar Vai acabar Vai morrer Ou vai pagar Não há prêmio pra isso Salvação não é por obras Cornélio faz todo o pãozinho Quando ele está fazendo uma oração O anjo do Senhor desce e diz Cornélio Deus tem ouvido as suas orações Deus tem visto as suas esmolas É Senhor É O que o Senhor quer? Morre mais cedo